Ó, e por falar em Maria, gente, na nossa cozinha hoje, que é a cozinha patrocinada aí pelo Ferreira Supermercado, nós estamos recebendo a Maria Silva, que já é uma parcerona aqui do programa Bom Demais, com essa receita que lembra muito, viu Maria? Aquelas festinhas de aniversário que a gente ia, pelo menos eu lembro muito, né? Sempre tinha, não podia faltar... Café da manhã, café da manhã, que é uma torta fofão de frango. Gente, deliciosa. Quando a Maria coloca a mão, pode ter certeza que a comida é gostosa. Obrigada. E ó, como a gente falou, nossa cozinha de hoje tem o oferecimento do Ferreira Supermercado. Cozinha com Ferreira, supermercado, economia com qualidade. Bom Demais, coisa boa. Eu já me preocupo, gente, quando eu vejo a Maria aqui nessa TV, passando por essa TV, porque sempre, quando a Estefania tá apresentando aqui o programa, eu dou uma corridinha aqui, ó, pra devorar as delícias da Maria. Maria, conta pra gente. Primeiramente, bom dia, né? Agora sim, bom dia oficial. A gente já tava conversando nos bastidores. Bom dia. Maria, conta aí, essa receita é fácil, é uma receita difícil? Todo mundo pode fazer ou não? Não, é uma receita fácil, né? Inclusive, tá quase tudo pronto, né? É que o que você vai fazer é só o creme de frango e cozinhou o frango, temperou normal, como se fosse pra fazer mesmo um cozido. Sim. E depois você vai fazer um refogado, onde você vai colocar aí um creme de leite, um requeijão e depois você vai misturar aqui com uma maçãzinha. Eu sempre coloco uma maçãzinha pra dar um docinho. Dá uma quebrada, né? E uma cenoura também. E aí depois é só fazer a montagem. Tem a receita, eu acho. Tá aí, então, ó. Então nós vamos agora pros ingredientes. Atenção, vou te dar um tempo aí. Pega tua caneta, pega teu papel, o teu celular e começa a anotar os ingredientes do Ferreira Supermercado. Lembrando que todos os ingredientes utilizados nas receitas aqui do programa Bom Demais, você encontra nesse supermercado que, sem dúvida nenhuma, é um dos maiores aqui do nosso Piauizão Vibrante. Então vamos lá. Coloca aí a receita na tela, os ingredientes. Vamos lá. Olha aí. Olha aí, olha aí, olha aí. Vamos com os ingredientes. Ainda não? Ó, então vamos fazer o seguinte. Opa, tá aqui os ingredientes, Maria. Olha aí. Você vai precisar de um pacote de pão de forma grande, 500 gramas de frango, uma cenoura, três maçãs, um creme de leite, aí 200 gramas, é a caixinha, né, Maria? Ó, um copo de requeijão, uma maionese, também é a caixinha, né, 200 gramas, um pacote de batata palha. E aí, batata palha é bom demais, né? É, batata palha que dá o... Dá a crocância. Você vai precisar também de um litro de leite líquido, uma margarina pequena. Olha aí, tudo isso você vai misturar e vai dar aí essa receita deliciosa que é uma torta fofão de frango preparada pela Maria Silva com ingredientes do Ferreira Supermercado. O que é que você tá fazendo aí, mulher? Conta. Olha aqui, ó. A gente já tá... Eu tô refogando aqui só uma cebolinha, só pra poder refogar aqui o... fazer o creme. Você colocou corante aí ou não? Só um pouquinho de corante, só pra dar uma cozinha, pra não ficar muito branco. Então tá aí, ó. Margarina... Cebola... Cebola e o corante. O corante, um cheirinho verde, tá? Que é pra esse frango não ficar pálido. Exatamente. Então ele vai ficar com a cozinha agora com esse corante. Isso. Aí aqui nós vamos colocar o frango. Olha aí o frango. Você já temperou o frango? Tá temperadinho. Quando a gente cozinha ele, ele já vai todo temperar. Depois... O que você colocou nesse frango aí pra temperar, Maria? Temperar na hora de cozinhar, a gente coloca alho, coloca uma pimentinha, pimenta de cheiro, cebola. E aí você coloca um... Eu sempre gosto de colocar uma folhinha de açafrão, verdinha mesmo. Olha, o interessante é que eu tava falando das festinhas de aniversário, né? Que sempre tem fofão, mas você falou algo interessante, viu, Maria? Que realmente é uma receita que dá pra você aí servir, né? Pras pessoas, pros familiares, pros amigos, toda hora do dia, né? Porque vai bem no café da manhã, vai bem o quê? No lanche da tarde? Isso. Os coffee break tem muito, né? Sim. Essa receita de fofão é o que mais... É bem popular. As pessoas pedem muito esse fofão. A gente vende bastante esse fofão também. Agora estão perguntando o seguinte, viu, Maria? Aqui pra nossa audiência aqui, mandando mensagem no nosso Instagram. Sim. Esses ingredientes aí que você tá utilizando pra fazer o fofão, é o mesmo pra fazer aquele sanduíche natural? Que a gente vê muito aí. É o mesmo. Então é a mesma receita. É. Aí no sanduíche natural a gente coloca uma folhinha de alface, né? Sim. Não sei se você já viu. Folhinha de alface e coloca mais cenoura ou não? Coloca uma cenourinha. Olha aí, gente. Então fica aí essa dica pra você. A Maria, enquanto isso, ela tá aí refogando o frango. Já já a gente vai pra próxima etapa dessa receita. E, ninho, tô com água na boca. Nossa. Maria, depois eu quero anotar direitinho como é que você tempera esse frango, viu, menina? Porque não é possível esse cheiro, gente. Olha o estúdio. Tá tomando de conta que é esse cheiro desse frango, viu? O detalhe também na hora de lavar o frango. Antes de colocar pra... Aí tem um segredo na hora de lavar o frango? Geralmente eu lavo ele, higienizo com vinagre e sal. Sim. Dou uma lavada com vinagre pra tirar toda aquela pelezinha. E aí ele é bom... Depois eu coloco ele na peneira pra sair toda a água. E aí ele tira esse cheiro do frango, né? Que tem característico mesmo, né? Sim. Muito bom. E dicas de Maria Silva aqui no programa. Bom demais. E por falar em animadinha, eu já tô aqui com ela. Que ela fica aqui, gente, ó, fazendo comida. E também dando aquela dançadinha. Maria, o que você faz quando você tá cozinhando? Você gosta de ouvir música, mulher? Eu gosto, eu gosto de ouvir música. O que você ouve? Mulher, eu ouço tanta coisa. Peach, eu gosto de peach. Você gosta de peach? Eu adoro peach. Eu gosto de rock, né? Olha aí, a Maria rock and roll, não sabia disso. Ontem mesmo eu tava ouvindo peach, Michael Jackson, adoro Michael Jackson. E gosto das músicas também brasileiras demais. Ah, Maria, adoro. Você sabe dançar as músicas do Michael Jackson? Não, sabe fazer o rock and roll? Só, sozinha, né? Não, né, né? Sozinha. Tá certo. Olha, mas enquanto isso, a Maria vai aí dançando e cantando peach, Michael Jackson e fazendo sua comida. Fazendo comida. Maria, conta aí qual é o processo que você tá aí já do nosso, da nossa torta fofão de frango. De fofão de frango. Aqui eu já estou num processo de finalização, né? Aqui eu já vou colocar o creme de leite. O Francisquim tá ali desejando, viu, Maria? Finalmente ele vai querer, porque tá com duas receitas que ele não gosta. Não, que é isso, Francisquim. Não, homem. Mas ele disse que já já vai vir aqui, viu? Porque ele disse que fofão é uma das comidas preferidas dele. Tá aqui salivando, viu, Maria, a tua comida. Olha, gente, é o seguinte, nós já estamos no aquecimento para o aniversário de 31 anos do Ferreira Supermercados. A gente tava até vendo aí imagens, né, dessa receita deliciosa aí que a Maria tá preparando. Os ingredientes, eu repito, são todos lá do Ferreira Supermercado. E hoje é dia da tradicional, sabe o quê? Da tradicional quarta verde. Então aproveite os produtos fresquinhos, fresquinhos, fresquinhos e selecionadíssimos com preços imperdíveis. Venha garantir mais saúde e economia na sua feira. E, honesta, quarta-feira tem, sabe o quê? Melancia ou tomate de R$ 1,48. É não, Dani, não acredito não. Ó, laranja, R$ 2,58. Saindo daqui eu vou lá, viu? Cebola ou batata doce, R$ 2,78. Tem também abacaxi, cenoura ou melão de R$ 2,98. Mas calma aí, você também encontra, ó, beterraba, pimentão verde e banana, gente, por R$ 3,98. Cartela de ovos, R$ 13,89. E, ó, eu até cansei, menina, de tanto falar. Olha, eu não tô impressionada, viu? Você tem que dar uma passada lá no Ferreira Supermercado, gente, que todo dia tem essas ofertas. É incrível. Tá um tom barato, né, Maria? Sim. Olha aí, gente, ó, você ainda não é cliente do Clube Ferreira? É fácil se cadastrar, viu? Basta acessar o QR Code, que está aparecendo aí na tela, ou baixar também o aplicativo Clube Ferreira. Você também pode fazer aí suas compras no site www.ferreiraemcasa.com e receber no conforto da sua casa. Ferreira Supermercados, mais economia, mais qualidade. E, sem dúvida nenhuma, você aí vai comprar o que sua família precisa aí pra sua casa, viu? Dá uma passadinha lá, fica a dica do programa. Olha, a gente volta aqui com a nossa torta fofão de frango, já tá sendo aí finalizada pela Maria Silva. Maria, mas tá bonito esse negócio, menina? Olha só. Aqui, eu molhei os pães. Sim. Deixa eu fazer um aqui. Você colocou aí o que pra molhar? Leite. Só leite? Leite. Você molha aqui o pão bem rapidinho. Olha aí, pode deixar muito tempo não, senão ele vira uma papa, viu, gente? Não, ele vai desmanchar, viu? Aí, a gente vai colocando, no caso desse outro, a gente vai montando, né, um em cima do outro. Esse aqui, a gente vai fazer um sanduíche, né? Só um. Sim. Aí, ó. Delícia. É só montar assim. Nesse caso, você vai montando as camadas de creme de pão, tá bom? Muito bem. Maria, então já já a gente volta pra você finalizar aí a decoração dessa nossa torta fofão de frango.